Hoje às três eu também não ia ficar com as meninas. E você tem o negócio às quatro também, então? Hum? E você também não tem as quatro? Sim, é... Hoje eu vou terminar, porque amanhã só pode ficar com as três pessoas. Dia dela. O quê? Peça de roupa e acessório dia dela. O quê? Você também é bom. Tchau. 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 Agora é só ficar longe deles. 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 Aí vem isso. Agora é só ficar longe deles. 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 Agora é só ficar quebrado. Agora é só ficar longe deles. Agora é só ficar longe. Agora é só ficar longe. Agora é só ficar longe deles. 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 Agora é só ficar longe. Agora é só ficar longe. Agora é só ficar longe deles. 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 É inútil sem a munição certa. Ah, aqui é uma bomba de fã. Deixa eu ver se eu aconselho... Se eu aconselho... ...fazer isso... Desculpa entregar a barra. ...fazer isso... ...fazer isso... ...fazer isso... ...fazer isso... ...fazer isso... O que é isso? 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 O que? O que é isso? 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 Nunca se sabe quando posso precisar. O que é isso? 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 Não. Eloi. Vamos conversar. Então, é agora. Tá pronta? Sim, eu acho. É bastante barulhento. Você nunca esteve tão perto antes. Acho que tudo fica maior de perto. Logo vai se tornar familiar. O seu lar. Eu não teria certeza. Procure pela grande matriarca, Tirsa. Ela vai ajudá-la. Mais alguma pergunta? Mais alguma lição antes de eu entrar? Não. Você aprendeu as lições que a natureza tem a ensinar. Foi você que me ensinou, não a natureza. Porém, não sei se meu arco e lança vão ajudar muito lá dentro. É com o arco e lança que você vai conseguir o que tanto procurou todos esses anos, Aloy. Respostas. O que devo esperar quando eu entrar? Você vai encontrar pessoas celebrando e comendo. Mais do que você já viu num só lugar. Nenhum vilarejo se compara ao coração da mãe. É o lar das grandes matriarcas. O centro da vida dos Nora. A joia da terra sagrada. Dê um tempo. Vai aprender a gostar. Assim como eu. Quando fazia parte da tribo. Tem certeza de que vão me deixar entrar? Eu já falei, Aloy. Pela lei, as crianças exiladas podem correr na aprovação. E todas que passarem se tornam valentes e não são mais exiladas. Eu sei disso. Mas nem todos seguem a lei como você segue, Lost. Tenha fé, Aloy. A tribo vai honrar o seu direito. Estou pronta pra isso. Te vejo em casa daqui uns dias. Você não vai me achar lá, Aloy. Aqui. Pegue isto. Pra se lembrar. Por que está falando como se eu nunca mais fosse te ver? Não. Não. Você deve ficar com a tribo. E eu sempre serei um exilado. Mas eu disse. Isso já está resolvido. Eu vou te visitar em segredo. Eu que vou infringir a lei. Não você. Você nem precisa falar comigo. Esse... Apego comigo só vai te atrapalhar. É o meu desejo que você abrace a tribo. Você viveu isolado por tempo demais. Eu nunca vivi isolada. Pelo seu bem. Preciso ir onde você nunca vai me encontrar. Isso... É um adeus. Não. Não é. Você me ensinou a rastrear. Aonde você for, eu vou atrás. Não dessa vez. Dessa vez. E toda vez. Estarei usando isso quando achar você. E a mãe de todos te abençoe, Eloy. E a você. Vou ter que deixá-lo ir. Por enquanto. Primeiro a provação. Depois verei onde os rastros dele levam. Dê minha volta, exilada. Ou morra. Você decide. Saiam! Saiam! Valentes, afastem-se. Ela é bem-vinda aqui. O coração da mãe está aberto, criança. Venha. Juro, nem todos, Nora, são rudes como esses idiotas. Você é Tirsa? Quem mais eu seria? Agora venha. Há muito tempo que eu espero por este dia. É mesmo? Ah, sim. Mas no momento eu vou ter que partir. Tenho outros forasteiros para proteger esta noite. Você o quê? Enviados de outra tribo, os Carja. Vieram assistir a provação e como os Nora odeiam os Carja. Carja? É esse o meu problema. Falamos mais tarde. Nesse meio tempo, aproveite o festival. Ah, descendo ali pela direita, você vai encontrar alguém que mal se aguenta para te ver. Mas não conheço ninguém aqui. Tente dizer isso aí. Nos falamos depois. Que a deusa te proteja. Olha o que tá rolando. Olha o que tá rolando. Eles são muito bons. Quem gosta mais disso é uma provação assim. Já ouviria isso. Ah, eu adoro essa vontade. Posso ir agora? E aí? E aí? Ela pediu por uma bênção da União. O meu pai! Eu juro! Pode não ser muito pra você. Mas as grandes matriarcas se esforçam pra nos manter fortes. Aloy! É você, não é? Olha que louco. É Aloy, não é? Eu me lembrei do seu nome direito. Você é o velho amigo de que a Tirsa me falou? Não te conheço. Estou vendo que não me reconhece. Bem, faz mesmo muito tempo. Pebe é meu nome. Você era uma criança quando me salvou de um rebanho de máquinas. Eu me lembro. Você tentou me agradecer. Nunca me esqueci daquele dia. Esses anos eu torci pra vê-la de novo. Se viesse correr na provação. Como pode ver, eu acabei não me tornando um caçador. Sirvo a tribo como um costureiro em vestiço. Um criador de vestuários e armadura. Em preparação para este dia, eu criei um traje pra você. Espero que goste. Quanto vai me custar? Custar? Nada. Considere como gratidão pelo que fez anos atrás. Bem atrasada. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso irrita a multidão. Carja visitando nossa terra sagrada pela primeira vez em anos. Imagino que tomates vão voar, talvez pedras. Espero que lanças não. Em todo caso, fique atenta. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Sempre feliz em pegar seus cabos. Em um instante vamos abençoar a aprovação, mas primeiro temos convidados a receber. Por dois anos, estivemos em paz com os Kajah. É hora de reatar os laços de comércio com Meridiana. Estes enviados vieram até nós com um aceno de paz. Paz. O que é paz? Um anúncio de gratidão feito com as mãos do Rei Sol Avaro. Ei, ei, não joguem fruta, Nora. Nora, fiéis, não joguem fruta. Sou Oceran, não Karja. Então vou ser bem direto. O décimo terceiro Rei Sol era um Bunga assassino. Ele era... um tirano e um monstro. Atacou minha tribo atrás de sacrifício, igual atacou vocês. Minha própria irmã foi levada. Eu odiava os Kajah. Mas o décimo terceiro Rei já morreu. Dois anos atrás. E quem o matou? O décimo quarto. Não porque ele desejava o poder, mas porque alguém tinha que pôr um fim nas atrocidades do pai dele. É! A mensagem que o pobre clérigo pretende ler são desculpas. Direto da boca do décimo quarto Rei. Então peço. Não podem lhe dar ouvidos. Muito obrigado. Um anúncio de gratidão. Escrito pelas mãos do Rei Sol, a Vard. Décima quarta luminescência dos Respeitorosos. Parece que está naquele... Carê. Um visitante? Dispositivo desconhecido detectado? Como assim? O Sol ilumina as árvores mais robustas. Ele usa um foco. Igual a irmã. Foi longe demais dessa vez. Você é a única outra pessoa que já viu usando um foco. Onde conseguiu o seu? O quê? Uma Nora? Usando um desses? É impossível. Sua tribo teme os locais antigos. Os proíbe. Por que sou como os outros Nora? Ora... Acho que não é. Se você for explorar as ruínas do mundo metálico... O que houve? Desculpe-me. Um defeito. Olhem. Fazendo amizade com nativos, é isso? Eu... Eu já volto. Espera. Não. Depois falamos. Tenho que ir. Eu acho que a ressaca está pior do que eu pensava. Ei. Você tem o mesmo treco que o Olhem tem na cabeça. Desde quando essas coisas entraram na moda? Ele se chama Olhem? Quem é ele? E onde ele conseguiu um desses? Ah, ele é só um chupim com amigos muito importantes. Passa metade do tempo escavando artefatos e a outra, bebendo e jogando. Quanto ao treco, eu acho que escavou em algum lugar. É só uma joia estranha que ele põe na cara. Ah, sem ofensa. Fica ótimo em você. Fica ótimo em você. Benção, se for melhor pra conversar. Nunca ouvi falar nesses ataques rubros na infância. O que eram? Sua tribo estava em guerra e você nem sabia. Foi criada em isolamento, teve pais superprotetores ou algo assim? Eu cresci como exilada, evitada pela tribo. Ah. É, eu soube que os Nora fazem isso. Parece cruel, na minha opinião. Mas até uma exilada já ouviu falar do desarranjo das máquinas, não é? Como ficam mais mortais todo ano? Bom, o Rei Sol, louco, imaginou que derramando bastante sangue pro Deus Sol, acalmaria as máquinas. Não funcionou. Mas por anos ele atacou as tribos e levou prisioneiros pra sacrificar. Minha irmã entre eles. Os Nora até que lutaram bem, mas... Pessoas morreram. Sua irmã foi capturada e sacrificada? Que terrível. Ha! Capturada, sim. Sacrificada, não. Precisa mais que alguns Carja pra matar a Ursa. Ela escapou. E agora é a minha capitã. Capitã de toda a vanguarda. Estimada pelo Rei Sol em pessoa. Como ela sobreviveu? Ah, é uma história e tanto, mas leva um tempo pra contar. Talvez outra hora, com um drink ou três. Ou apenas vá até Meridiana e a conheça. Eu acho que Ion se dá bem. Vocês duas são... Diretas. Você disse que as máquinas estão ficando mais perigosas a cada ano? É. Mas você sabe disso muito bem, não é? Eu não fazia ideia. Ah, desculpa. Eu só achei que todos sabiam. Até onde eu sei, 15, 20 anos atrás, as máquinas não estavam sempre irritadas como agora. Quando um caçador chegava perto, se assustavam e corriam. Então até que era difícil abatê-las, mas não perigoso. Contanto que fosse esperto bastante pra sair do caminho. Mas aí a desordem começou e tudo mudou. Agora, quando um caçador faz um disparo, as máquinas rosnam e partem pra cima. Mas alguns anos se passam e elas começam a atacar pessoas. Sair por aí se tornou um grande risco. E como se já não bastasse, tipos totalmente novos de máquinas começaram a aparecer. Maiores, cruéis e muito armadas. Como o Dente Cerrado? É, 10 anos atrás esse aí. Mas sempre surge algo pior a cada dois anos, mais ou menos. Acredite. O que tá causando o problema? Ninguém sabe. E as máquinas não contam nada. Fale sobre a desordem de novo. Até onde eu... Quando um caçador... Então até que mais aí... Agora, mais algo que... Como o Dente Cerrado? É, tem... O que tá... Ninguém sabe. Se os car... O último... Aliás, os car... O quão grande é a Meridiana? Como é lá? Por onde eu começo? Buscar e cru... Tem que vê-la. E o que houve? Como tudo acabou? O próprio... Em pessoas de todo... Quem são os Ocearon? Ah, é minha tribo. Longe ao Noroeste. Somos bons em três coisas. Discutir, trabalhar aço e cerveja. E botas de... Acho que pode... O Vod não teria... Quero saber sobre algo que você disse antes. Vá em frente. Nunca vi armaduras... Você nunca viu aço de van? Tem que ser. Pode até dar... É, de... O que mais você sabe sobre o Olin? Ele é tão interessante assim. Estou ficando com ciúmes. Quando não sucatei... Eu o conheço há alguns anos. É, melhor eu... É, digo... Você já sabe... Enfim, eu... Eu não vou deixar os intérditos dos carjas me impedirem de aproveitar o festival. Que mal eles podem fazer agora? A grande matriarca Tirsa foi longe demais desta vez. Convidando esses carjas sem binários para a nossa cena. Será que os carjas vieram fazer reparações? Eu não vou negar essa chance. É a teusa que deve ser. Que, isso vai virar. Que, isso vai virar. Com Midianos. Começa mais... Que, isso vai virar. Com Midianos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eloi, assuma seu lugar bem ali. A lanterna de oração é sua. Eu a fiz para você. Lasfênia. Irmãs, aspirantes, diante de vocês há uma lanterna de oração feita por suas mãos. Honre nas, acendam a chama. Pela honra de Rust e tudo o que ele fez para eu chegar aqui. Mãe de todos, ouça nossa prece. A criança não passa de uma esperança materna que alça. Uma chama ardente que ganha os céus e se lava ao vento. Não está ficando no céu até se desvanecer. Então, de um para o outro, segue a corrente. O que é isso? 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 É isso? Foi.